galera tendo a reportagem da fazenda carnaúba aqui em itaperuá a gente vai agradecer que a gentileza do senhor manelito é o proprietário que segue a tradição dos vilá dantas não é conhecida não é dantas vilá fazenda carnaúba dos dantas vilá em itaperuá é uma fazenda tigre com mais 200 anos e também a fazenda modelo que mostra que é possível a conversa do homem do semeado nordestino então galera a gente vai sair aqui agradecendo a todos vocês principalmente o senhor manelito muito obrigado pela sua dedicação como bem recebido agora não se confira senão eu não sei dar a capa dar as costas com a volta para a plaga fazenda carnaúba dos dantas vilá lugar maravilhoso e espetacular essa fazenda ela exporta é digamos modelo é a fazenda forte na genética bovina caprina e ovinhos galera é muito bom bom dia a todos se inscreve no nosso canal por aí pelo sertão forte abraço